46 que nem eu cara, estamos velhos a gente tá 46? 56 já? 76? 86? 78 56 mais 6 97 Demos sorte em A, D e C hein Não vai fazer merda de pegar a B hein Quem fizer vai ser banido do clã hein Tô indo pra B Meu bot deletado B B B B Vamos ver, vamos ver hein B 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 tá tão óbvio que ninguém foi em B Eu tô sozinho em B Tô todo mundo embora Foi em B? vai embora Por trás do túnel! 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 Cabrão! Cuidado com a função de cara lá em cima, não pode tirar o olhar de cima! Ai meu! Eu não perguntei! D752! Sua mãe tá na zona! Mãe, ele afasta ou é errado? É um clone, né? Teoricamente ele não teve um clone, né? Pois é! Ó, vamos pegar o D! Tô pegando o D por trás da gente! Tá que pariu, inverteu o spawn, perdemos o D! Vou pegar tudo! Puta que pariu! Agora pega A! Pega B! Pega B! Pega a porra toda! Eu moro! Gira pro trás da gente, cara! Puta que pariu! Vamo lá! Tem que fazer a mesma merda! Vamo embora! Defesa, 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 defesa! Nãããããããããããão! O cara ensina o time inteiro, ele é em cima do Cansal! Vaman, pah! Education employee Caralho! Roger tá em cima do que tu tatula de perto! Ai, César. Pelo lá em cima, César! Lá em cima de mão mesmo! Tô contigo, Red! De posse! E aí ele é no Red! Ai... B... Pega 3 não, pega 3 não. É um pego da B. Para pegar. Perdi a D. Pega 9... Que brilho, porra? É o que eu tô indo agora a ser. Não. Ei, Red, pegue! Tô no túnel! Tô no túnel! Tô no túnel! Tô no túnel! Boa! Ah, porra, Bad! Caralho! Oh, Bad! Eles viraram o jogo, hein? Puta que pariu! THC, time! Ai, malpuxa! Que puta que pariu! Ai, que idiotice que eu falei agora! Tira o lado aí! Ah, Bad! Meio que fumaça pra gente avançar aqui! Não sei se posso confiar, se tá me matando! Passou um cara ali, eu tirei, atirei, você lasceu ali na hora! Não tinha ninguém ali! Me larga, me larga! Ai! Nem sei de onde bebe! Não! Tá bom! Não tem! Caralho! Que merda! Caralho! Que merda! Ah! Ninguém pra me ajudar ali! Cê tá indo aí, Red! Cê tá fazendo aí, Red! Cê tá fazendo aí, Red! Cê tá fazendo aí, Red! Cê tá foder o time inteiro, Red! Cê tá fazendo aí, Red! Meu Deus do céu! Tô bem que sente! Tô bem que sente! Tô bem que sente! Ô, Red! Cê tá pegando aí! Ô, caralho! Cê tá do lado! Cê tá pegando aqui mesmo! Ah, peguei! Ô! Mais alguma coisa, Red! Não! Caralho! Ô, Red! Cê tá fazendo por trás de mim! Ô, só fazendo o texto! Caralho, Red! Nenhum carro cê passa de cima! Caralho, Red! Cê tá tirado! Cê tá tirado! Cê tá tirado! Cê pariu! Cê tá tirado! Ah, meu Deus! Tô da hora! Cê tá tirado! Ah, não! Cê! Cê tá tirado! Cê tá tirado! Cê me matou, Red! Cê tá tirado! Cê tá tirado! O Terrasco protegendo o D, mas não precisa de D. O Pelhado tá na caverna. Pelha na caverna. A galera vindo à direita. Mas tem três aqui. Porra, meu time se mata sozinho. Se mata comigo. Ai, caralho. Rádio lá no capital. E tem jeito na sua. Pegar duas. Não. Morri atrás de A. Ai, dele. Era a volta porque era pela direita. Pegadeia. Cuidado. O cara lá em cima é na rua, não. Não, cara. Eu não tô vendo lá. Boa, Rod. Ah, boa, Spaz. Um atingirão. Boa, meu. Caralho, a gente ia pegar um para lá em cima. Tá pro lado dele. Tem uma divisão aqui na direita. Pega isso aí, porra. A gente não tá avançando pra pegar nada, porra. Tá todo mundo rodando pra matar e ninguém pega nada. A gente tomou a B. Ai, pegaram a B. Meu Deus do céu. Vamos ver com essa merda. Deve ser bote. Olha os pontos vermelhos perto de A.I.D. A.I.D., A.I.D. Cuidado. Mal. Mal. Tem que tirar a coroa da esquerda lá, se ninguém vai passar pra esquerda. Limpei, limpei, limpei. Ele tá pegando bandeira, velho. Caralho, velho. Não tá aparecendo os maus aqui. Deixa pegar B, deixa lá. Tá pegando B, deixa lá. Ah, peguei o B. Ah, peguei o B. Tá foda, maluco. Tá foda, maluco. Nossa, que pariu, velho. Tá na minha. Tá na minha. Tá na minha. Ah, caramba, cadê? A.I.D. Ai, Kenji. Caralho! Errei! Está me espaçando direita! Pra trás da gente, A e B. Tem, esquece, é impossível. Aliás, eles fizeram a linha e a gente tá... Puta, enverteu! Tô pegando A e D, abermos o teu! Tô perdendo a linha, enverteu tudo! Puta que pariu! Boa telha! Boa telha! Boa telha! Pega o chão! É, pega isso! Tome, Spyder! Caralho! Não vi ninguém! Ai, filha! Snorke! Estrada! Pega o chão! Puta que pariu! Bela granada de chapa! Weak! Target down! Ok, bote atrás! Fala, foi peda! Fala, foi peda! Tá, tá, tá! Tá, tá! Vai, pera, nossa! Pega o C, inimigo pegando o C! Boa! Boa time! Então pegar o B Pode pegar bem, não tem problema Vamos pra lá no buraco, vamos pra lá no buraco Vamos pra lá no buraco Tão pegando o D Beleza, Roy Beleza, recuperamos isso aí Boa time OTA e D no jogo Caralho, cara Não precisa nem uns PHC Que verdadeiro clone agora Ah, tá bom Perto, pegando o C Pegando o C Tem ninguém lá, velho Tem que tentar Tem que tentar tudo falhar com o Caperna Eita Beleza, tá nem em cima Opa 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 Comperar sem nada É É foda, velho Eles tão pegando o C! Dá um desconto pro Bete, gente Tá começando de novo Caralho, Bete, eu não te acertei a grana Eu tava prevendo o futuro já, entendeu? Pegar, pô É isso aí Ai Puta quente Errei os inimigos Ah, eu cansei de correr A Camperona Ah, vai tomar no cúcer também, né? Tô correndo mesmo, eu cansei Puta que pariu Pessoal, tá tão velho, tão velho que não corre nem no jogo Puta que pariu Puta que pariu Puta Caralho, quem? Erra, velho Galera, não joga uma fumaça Ah Tá safonata, pô É criou, vai Valeu, velho Ajudou a mira pelo menos aí, que ela tá bom Hahaha Sacode, ajudou Ai Fala de mim Caralho Caralho É você Caralho Ó, tem inimigo lá no Suncrawler Lá no alto Toma, chama Nossa Eu mirei em você, mas não consegui atirar Caraca Diga Vai Caralho Esse robô tem ainda pra ajudar Flyb, você vai ficar em cima desses pacotes até o final da prazoito também É isso ai Caralho! Caralho, mano! Não adianta, mano! Não adianta, mano! Desfile! Não, não, não! Não, não! Opa! Ai! Boa chamada! Caralho! Olha, chamada! Muito boa, muito boa! Ah, velho! Eu esqueci que eu nasci que tinha um pote lá me tirando. Opa! Eu quei. É o que você está indo, cara! Tem que sair... Ou seja, eu não me engano. É o que você estava indo. Opa! Tomei... Tomei! Tomei! Eu, cara, tô passando um segundo, um segundo. Eu?! É. FAL, FAL. Galera, cansei, vou nessa. 11 e meia. Ai ai ai, eu jogo mais um, sabe? Obrigado.